Uma Torcida do Barulho Obrigada por participar do meu clube de torcida, Fluttershy! Tem jeito melhor de passar um lindo sábado! Eu só sei que quando os times de Canterlot ouvirem nossas vozes, eles vão ficar super, hiper, mega empolgados e vão ganhar todinho! Só precisamos de um ha-ha e de um ham! Eu fico feliz de ajudar, mas eu não sei se eu consigo fazer... Qualquer grito serve! Olha só! Uhul! É isso aí! Wonderschool! É isso aí, my God! Come, come, come! Viu? Oh, uau! Vai! Muito bem, fãs de Canterlot ou Panterlot! Eu quero ouvir todos torcendo! Quando eu disser Wonder, vocês dizem Goals! Wonder! Goals! Wonder! Goals! Quando eu disser Azul, vocês dizem Dourado! Azul! Dourado! 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 Isso aí! Vamos lá, Fluttershy! Vamos lá, Fluttershy! Não podemos parar! Estamos fazendo Goals! Goals! Dourado! Muito bem, Wonder Tons! Quando eu disser Vamos, vocês dizem Cantar! Vamos! Cantar! Vamos! Quando eu disser Palmas, vocês dizem Abertas! Palmas! Abertas! Palmas! Abertas! Apa-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Uou! Ricou demais, Wondertons! Eu acho que a nossa torcida deu certo! Vamos! Outro time precisa de nós! Hey! Querem vir com a gente? Clá... Alginádio! Você tem certeza disso mesmo? Absoluta! Peggy, você precisa mais do que eu! Quando eu quiser preparar, vocês dizem já! Preparar! Já! Preparar! Já! Preparar! Já! Já! Foi check-in match! Uh-huh! Que legal! Yeah! Yeah! Uh-huh! Uh-huh! É isso aí! Uh-huh! Equestria girls! É isso aí! Eu sei!